O anjo seria a própria igreja, você diz aqui no capítulo 14. É, pregando. Eu posso dizer que o próprio arrebatamento da igreja é um sinal para aqueles que vão ficar? A tribulação tem um destino. A tribulação é enviada principalmente para converter os judeus. E olha que só uma tribulação desse tamanho. Para que eles olhassem para trás e percebessem que matou o Messias. Isso é dito em Zacarias capítulo 12. Certíssimo, né? Batendo com Apocalipse 6. Mateus 24, então, a primeira parte com Apocalipse 6, são passagens paralelas. Onde todos os sinais listados por Jesus estão se cumprindo em Apocalipse 6, o que chamamos de tribulação. Dentro do início da tribulação. E a tribulação é dividida em três partes. Selos, trombetas e taças. Veja, a mão de Deus manteve a nação ali, para o cumprimento das profecias. Então, qual é o maior sinal que demonstra que nós estamos perto? Porque nós somos um corpo, temos uma alma e um espírito. Ninguém tem detalhes, né? Porque até tem novelas e filmes que tentam simular esse arrebatamento, né? E aí fica só as roupas, tem aquela coisa toda. Ninguém sabe como vai ser, né? Era no ano 70. E depois, os muçulmanos tomaram conta daquela parte. Então, hoje tem uma mesquita lá no local original do templo. Eu acredito que vai haver um acordo para que aquele templo saia, para que entre, então, o templo verdadeiro. Tito César encontrou na Judéia três legiões, a quinta, a décima e a décima quinta. A estas, ele acrescentou a décima segunda da Síria e alguns homens que pertenciam às legiões décima oitava e terceira, que ele havia retirado da Alexandria. Eles incendiaram o templo porque tinham ódio dos judeus como ódio comum de vizinhos. Cheios de cólera. É, cheios de cólera. Então, não fazia sentido. Essa é uma interpretação que se encaixa melhor. Sim, sim. Então, eu acredito que o anticristo, ele é.